. 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 Oh, gato! Olha! 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 Olha ali! Olha que porra! Desculpa aí! Estou do meu lado! Tu não vai tentar o que eu vi ali agora! O que? Tu não vai tentar o que eu vi ali agora! O que? Eu ia por aquela roderra ali para cima, saia um camarada aqui, aqui na saída aqui, olha! Olha, o pato enfriu de mim ali, eu magrei com ele numa lama que tem ali, me melando todinho! Olha, eles parecem que me matavam ali! Aí eu vim correndo aqui para dizer tudo! Correndo até deles! Eles estavam por aqui de noite, eu falei o que? Cadê o cara? Sumiu? Sumi e saí ali por ali! Foi! Eu magrei com ele ali, rapaz! Agora! Poxa! Vamos buscar o faco, Opa aqui! É o que rapaz? Foi nada, gato! Eu não estou mentindo não! Bora lá! Bora lá! Devagar, rapaz! Devagar o que? O pau aqui, o pau! Lázar? Não sei não! O olhinho fomito! Como? O olhinho fomito! Ele deu um pouco por cima do lucro assim, e saiu voando aqui, meu olhinho fomito! Saiu voando, foi? Saiu voando por cima do mato assim, ó! Chupa aí! Depois que eu corri de voo com o facão, ele correu! Oxê! Foi nada, mas onde foi? Mostra aqui! Cuidado, rapaz! Fui para isso, pai! Eu caí! Fui para aqui! Fui para cá! Você está com medo também, Lascarulho? É raro que eu estou com medo! Vem assim! Vai lá, vai! Ei! Não acha mais não que ela sumiu! Não acha o que? Ih! Ele é o cão! Ele é o cão! Ih! Calma, rapaz! Ele é o que? Ih! Ele é o cão! Oxê! Olha! Olha! Olha aqui! Olha! O gato disse que foi uma briga, dá um moleche agora para o cara aqui! O cara desapareceu! Quem sabe lá! O gato está gelado no canto aqui! Está rolando? Olha! A gente rolou aqui, ó! Aqui, está vendo? Olha! Olha! A briga foi aqui! Olha! Olha! Ele saiu dali, olha! Olha! Ele pulou dali! Dali, olha! Pulou e sumitou aqui? Não! Eu ia passar por ali, rapaz! Eu ia passar por ali! Aí eu vim aqui no mato! Aí eu vim até aqui! Assim por mais ver o que era! Esse era o cachorro que sumiu! Isso! O cachorro que sumiu! Sim! Mas cheguei aqui não era! Quando cheguei aqui, pulou dali! Por aqui assim, olha! Pulou daqui! Aí eu saí por aqui assim! Aí nós agarramos aqui! Olha! Aqui, olha! Olha! Olha aqui! Olha aqui! Olha! Aí foi quando tu vindo lá para cá! Eu corri para lá! Olha! Olha! A gente veio por aqui! Olha! Calma! 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 Eu não conhecia que ela não sei que ela morreu por aqui! Mas o carro! Tu me derrolau o mau cara e o cachorro apareceu! Sim! Ele... Pô! Eu me escapulhei das unhas dele! E foi quando você vinha chamando eu ali! Aí eu... Eu já ia ali! Aí quando ele chegou ali, ele vinha por ali adentro! E ele estava... Olha! E ele estava... Ele estava com... Ele estava com... Ele estava com... Igual ao alfomito! Por isso que estava voando! Ele estava com... Não tem aquele... Aquele bicho que come dentro das 40 da primavera! É! Sim! O alfomito! Sim! Não tem aquele bicho no alfomito! Sim! Do mesmo jeito... Do mesmo jeito! Do mesmo jeito! Olha! Ele pegou aqui que elas me matavam! Olha! Ele pegou aqui que elas me matam aqui! Ele pulou daqui de cima! Ele pulou daqui! Aí quando eu cheguei ali, eu corro por aqui! Não foi nada! Desapareceu! Desapareceu o cara! Tem que ir para a gata! Vem! Tem que ir para a gata! Tem que ir para a gata! Tem que ir para a gata! Tem que levar uma pista do cara! Agora vamos ter atividade! O gato! 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 Foi pau mesmo! Não! Não foi sem pau não! Eu sei que ele me segurou por aqui! Eu não posso com ele! Porque ele é muito forte! Muito forte do cara é? Sim! É muito forte! É mais rápido que eu! Sim! Ele é mais ati que tu! Ele é mais ati que tu! O pau foi grande! Não foi sem pau não! Ah! Eu não estou! Não digo que foi pau não! Que não foi pau grande! Ele se agarrou com eu! Eu me agarrei com ele ali! Com poucos minutos! Eu me chutei da mão dele! E saí correndo por ali! Aí eu chamei a você! E você! Devagarzinho! Para não chegar aqui! Para não pegar! Mas você está com medo dele! Mais claro! Eu acho que é! Esse caba aqui está solto aí! Os policiales estão atrás dele! Para pegar ele aí! Não pegou ele ainda! A minha caminha trocou! Olha! Olha! Se tu usou matar esse cara aí! Para pegar o cara aí! Não pegou ainda não! Não pegou não! Pegou não! Esse cara está solto aí! Agora rapaz! Esse cara está por aqui! Aqui! Com essa mansão ali! E vai ficar de novo! Por aqui! Claro que vai ficar de novo! Vamos fazer carretas! Esse caba pegando o cara! Para se fazer! Para você ter correndo para dentro! Mas se tu está! Como é que ele ia pegar qualquer rapo? Já... Logo por aí todo dia! Está aparecendo pouco aí! Todo melando aí! De lamba! Eu estou dizendo a você! Que um sonho de noite vai aparecer por ali, viu? De noite vai aparecer por aí de noite, viu? E ele não é procurar! Até impalecer! Ele está por aí por aqui! Mas não pegou porque sumiu! Mas sumiu não! Para que aquele peixe apareça! Para que aquele peixe apareça por aí! Para que aquele peixe apareça por aí! Para que ele apareça por aí! E nós dois pegamos ele! Como é que ele faz aqui para lá? Como é que o homem nós dois não pegamos ele? Só homem não é! Como é que ele foi para o culto? tu, como é que tu fez? como é que tu fez? não , ele botou um pé aqui ele botou um pé aqui a volta quando foi assim aí me pegou e me trouxeu assim ele me trouxeu aqui eu também está aqui na lama ali ó ele pegou assim eu disse vai matar eu aí vai por aqui ó ��ora eu vamos por aqui mas rapazes eu me escolhi a libra deixei essas duas sandélias ali quando foi que você vinha ali ele pegou tu por trás pegou tu por trás pegou por trás não pegou por na frente seu caceta pegou por trás não pegou por trás não tem vindo logo e se tem demorado muito ali e o povo ia achar eu aí morto. Foi ali, não foi nada? Foi, eu acho que ele só correu porque você gritou ali. Ele estupatou, hein gato? Estupatou o que, rapaz? Se brincar dele, ia pegar esse caba aí. Esse caba, ele está especulado, ele está fazendo isso mesmo. Isso aqui é? É sério, ele ia pegar a tu. Ele ia pegar a tu, teve só para chegar ali, ia pegar a tu, viu? Cadê? Deixa eu ver para trás, está alguma coisa. Ei do céu. Será que ele mexeu para o trupe agora? Não deu tempo não, porra, não deu tempo não, não deu tempo de jeito, não deu tempo não. Que eu fiz muita força, eu fiz força, porra, eu me soltei, eu me meti isso aqui no peito dele. Não deu tempo para puxar a calça não. Não, eu meti isso aqui no peito dele e puxar a calça com o cinturão, seu porra. Mas ele sobe, eu quero isso daí. Sabe a palavra, eu estou marretando com vocês aqui, olha. Marretei com o laço, eu estou dizendo a você, você está te olhando com a minha cara. Você está te olhando com o que? Olha, eu marretei com esse cara com esse trazinho que é laço, eu marretei com ele aqui e você está com o safadeiro. Eu vou marretar com você de novo. Seu porra. Eu estou achando que você está pedindo que eu estou com o ron, seu caceta. Mas rapaz, não é ron da, não, é sério mesmo, olha aí. Não estou acreditando rapaz. Que se você não vai atrás dele mais? Ele meteu a molotor. Deixe o safadeiro. Deixe o safadeiro, viu. Deixe o safadeiro que eu estou marcando com você já. Ele meteu a molotor, está aqui e rasgou aqui, olha. Seu porra, rapaz, está aqui e rasgou aqui. É sério, não estou brincando não aqui. Olha, rasgado, olha aí. Rasgado atrás, rasgado. Mas rapaz, o que está sendo... Oh gato, a minha cara estava rasgada já, mas caralho A luta foi aqui, a luta foi aqui O cara desapareceu, gato Desapareceu, desapareceu Eu estava lutando com ele aqui naquela lama ali Quando ele pulou dali Aí você chamou ali Aí quando ele chamou a sal Aí eu me escrapurei da mão dele e ele foi parar ali Aí pô, eu saí por ali e saí por aqui E futou-se, e futou-se Não sei se vou que eu sei que viu Esse cara está virando... Está virando pé de mata, está virando pé de... Ah, porra E minha camisa que eu matava... Daquela lama ali, metemos daquela lama ali e vira para mim Olha, a camisa que eu matava... Esse cara está virando em toco, está virando em tudo agora esse cara aí Virando em toco? Em tudo Em toco? Em tudo em toco, que ele está de mata e está lutando Se o cara passa por ele não vem não, rapaz Então eu faço essa porra aqui É o que? Isso aqui é É, eu peguei a porra já, rapaz Ele está virando em toco para cima Agora vem agora tu, hein Tu teve sorte, ele ia pegar tu E aí? Pegou ou pegou? Pegou a tua, rapaz? Pegou eu aqui, porra Aqui, ó Ele pegou eu aqui, ó Ele pegou eu aqui, ó Ele pegou o gato, é Olha, olha Galera Olha, olha Novidade, pegou o gato, ó Essas coisas aqui Essas coisas aqui Foi com o dedo que pulou dali Ficou nos pés Isso aqui, assim, ó Ele ficou por aqui Olha, o que ele pegou tu mesmo, hein? Olha, o que ele pegou tu mesmo, hein? Ele pegou eu aqui e segurou Aí eu me soltei com tu que estou ali Aí pegou tu com força mesmo Não foi? Olha, você quer parar com safadeza? Sim Você quer parar com... Você quer parar com safadeza? Mas ele pegou tu com força não, assim Você quer parar com safadeza? Quando foi? Eu chamei você para pegar o homem Sim Você está com safadeza Você vai dar uma panela de sacão Não, rapaz, não Olha, galera É isso aí, galera Vê a situação do gato aí, ó O gato disse que foi uma briga da molecha, ó Simão todo mundo aí Foi uma briga da pãe, galera Está gostando da galera O que? Mãe, caceta Toda a gente que a galera está vendo isso E a pãe, galera Está começando, caceta Olha, você é dessa safadeza Que você está com pudim Minha cuca seu lascado Viu? Esse é um lascado, viu? Galera Cadê a outra sandália minha? Que foi para ter onde? O cara levou Levou, rapaz Não, está ali, está ali Olha aqui Galera Se inscreva aí, galera Compartilha Meta o dedo no canal de gato Olha a situação do cara feito com o gato aí, ó Se melou todinho, vê aí Se melou todinho Vê a situação do cara, olha Olha aí, se melou todinho Olha aí, olha Olha aí Puxou aqui, rasgou a roupinha dele Ia pegar ele Ia pegar ele, rapaz Não, do jeito que estou dizendo ia mesmo Ia pegar ele aqui Do jeito que estou dizendo ia mesmo Ia pegar ele aqui Do jeito que estou dizendo ia mesmo Mas ele não teve força que nem eu tive não Nós lutou aqui Ele pulou ali, olha onde ele pulou Ele pulou aqui Vem parar aqui Aí pronto, eu me lasquei mais aqui com ele aqui Aí, aí foi quando você gritou ali Aí ele me soltou aqui Aí eu sei de tanto Vou buscar o fatão ali Vou buscar o fatão Aí, mas te dá barba apanhou já Agora levou o cacete Apanhei não, que quer pegar o um Você não quer Levou o cacete da porra aqui, ó Você é covarde Que eu chamo para pegar o um Você não quer Você é assim mesmo Você é covarde É isso aí, galera Se inscreve, compartilha Meta o dedo no canal de gato